Minha amiga Oi amor, tudo bem? Você como sempre nos melhores lugares, né? Monday 2010 Mais um ano, né? Mais um ano, Monday 2010 Continua cheio de gente, divertidíssima Só que em lugar novo, mas o lugar também tá ótimo Vem pra cá, pessoal Vem pra cá, que eu não quero nada Dança, dança, dança